Troca um pouquinho do pé. É mais magra um pouco. Mas tem uma cintura linda. Mas é bonito. Tem uma supernona bonita. Bronzeado pela própria natureza. É, ela é uma mulher. Vem. Outra partida. Toda hora ele joga uma linha diferente. Não estou nem aí. Vou jogar aqui. Essa partida eu já joguei com o senhor. E aí eu joguei ela com o senhor. Eu já levei um balão em cima dessa partida aqui. Eu não lembro como. Ele não quis ali. Então se lascou. Quase. E aí eu já descaro. 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 Vamos lá. 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 Vou até deixar. Duas. Tá, joguei lá agora. Que duas? É uma, seu picareto. Você não mexeu com uma peça. Não sabe quanta não? Não que tá. Não mexeu com uma peça. É uma porque eu não mexi. Calma, depois que eu não fiz o meu glasírio. Então, eu tô na hora. Vamos pegar você. Tirar você daí pra eu passar a pedra. Vai contar, à vontade. Vai contar. Se eu colocar no carreirão, ele me dá e joga lá embaixo. É, tem isso também. Você não tem outra opção? Tem. Tem? Então vai lá. Viu? Quer ver eu fazer o teste aí do pé de galinha?